Agora a gente vai para o quadro Doutor Responde e olha só, muita gente fazendo alongamento de cílios e muita gente usando produtos para o fortalecimento, para o crescimento de cílios. E a dúvida é essa, se esses produtos podem fazer mal para os nossos olhos. Vamos lá, Doutor Responde! Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só a pergunta, eu faço muito alongamento de cílios e uso produtos como Latisse e outros para fortalecer os cílios e até mesmo ajudar no crescimento. Esses produtos fazem mal para os olhos ou eu posso usar tranquilamente? Olha só, quem responde essa pergunta é o Doutor Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Doutor Cláudio! Boa tarde, Maíta! É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos tirar uma dúvida sobre cílios postiço. Os cílios postiço são muito utilizados hoje pelas mulheres e têm dado resultados estéticos muito bons. São excelentes, mas alguns cuidados devemos tomar. Primeiramente, saber aonde realizar esse procedimento. Qual é a formação dessa pessoa? A higiene, os materiais são estéreos, os materiais são esterilizados, a limpeza do ambiente. Isso é muito importante. Outro fator, esses produtos, por melhor que sejam, mesmo sendo hipoalergênicos, eles podem causar reação alérgica. Então pode coçar, irritar, inflamar, deve-se procurar o oftalmologista imediatamente. Não que seja contraindicado usar alongamento de cílios. Podem usar, mas deve-se saber primeiro aonde vai fazer esse procedimento, com quem a formação e a higiene e a limpeza do ambiente. Sempre usando cílios ou produtos de melhor qualidade. E os produtos que fazem crescer os cílios, como vários produtos? Na realidade, um produto muito conhecido que cresce os cílios, ele é um colírio utilizado para o glaucoma. Ou seja, o efeito colateral do colírio é crescer os cílios. Mas não só isso. Além de reduzir a pressão, que é o efeito bom, ele aumenta os cílios, eles ficam mais grossos, ficam mais escuros. Só que a região periocular, ou a pálpebra, fica mais escura. E pode também causar alterações na íris. Então, primeira coisa, não usar colírios para o crescimento dos cílios, certo? De forma indiscriminada. Procure o seu médico oftalmologista e tire as suas dúvidas. Ok? Então, primeiro, se vai fazer o alongamento, procurar a formação, aonde e com quem. Se vai usar os colírios ou o produto para crescimento dos cílios, deve-se procurar o oftalmologista. Uma boa semana, obrigado e até mais. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.